Olá pessoal, vos trago mais um vídeo do RMS Titanic. No vídeo anterior, falei sobre sua concepção, agora falarei sobre sua construção. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, viu? Não se esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal. Assim, vocês estarão recebendo mais conteúdo. Depois dos planos iniciais terem terminados, os planos finais foram concluídos no outono de 1908. Com os materiais e suprimentos necessários para a construção, encomendados pela Harlan and Wolf. O Olympic e o Titanic seriam construídos lado a lado. Foi necessária a construção de um pórtico de 256 metros de comprimento por 52 metros de altura, pois nenhuma das estruturas existentes eram suficientemente grandes para o trabalho. Havia também um guindaste especial com 70 metros de altura. A construção do Olympic começou em 16 de dezembro de 1908, com o batimento de sua quilha recebendo o casco de número 400. A construção do Titanic começou quatro meses depois, em 31 de março de 1909, com seu casco recebendo o número 401. Para poder diferenciar os dois irmãos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o Titanic recebeu o casco de cor preta. Os trabalhos de armação de sua estrutura progrediram em um bom ritmo e foram completados no início de 1911. Seu casco era formado por aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, e uma espessura de 2,5 a 3,8 centímetros, que eram mantidas unidas por 3 milhões de rebites. Até esse momento, o Titanic era apenas um enorme casco vazio, sem nenhum equipamento ou instalação interna. Seu lançamento ao mar ocorreu no dia 31 de maio de 1911, no dia do aniversário do presidente da Halland-Wolf, o PI. Mais de 100 mil pessoas estavam presentes para testemunhar a ocasião, com funcionários do estaleiro trazendo suas famílias, habitantes de Bifost, visitantes, jornalistas e algumas personalidades importantes vindas diretamente da Inglaterra. O navio deslizou para a água de seu pórtico com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão que foram passadas por todas as cunhas que o mantinham no lugar. Ele não foi batizado com o tradicional estouro de uma garrafa de champanhe, pois nunca tinha sido um hábito da Halland-Wolf. Apesar de que PI ter suas reservas, já que, na opinião dele, isso poderia causar superstições entre os passageiros e tripulantes. Logo depois, se iniciou seu processo de equipagem. Mais de 3 mil profissionais, entre mecânicos, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores, decoradores e outros, trabalharam de junho de 1911 até março de 1912, dotando o Titanic com as mais recentes tecnologias e inovações navais e instalando suntuosas mobílias e elementos decorativos. O artista anunciou em 18 de setembro de 1911 que a embarcação realizaria a sua viagem inaugural em 20 de março de 1912. Entretanto, o Olímpico acabou colidindo em 20 de setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawk. O Titanic teve de ser retirado de sua doca seca para que seu irmão pudesse ser reparado. Parte de seus trabalhadores também foram temporariamente transferidos para os concetos do Olímpico. Isso atrasou hiperbolicamente a equipagem de seu interior. A White Star Lining foi forçada a adiar sua viagem inaugural para o dia 10 de abril de 1912. O Titanic foi levado de volta para sua doca em novembro, quando as obras de seu irmão foram concluídas e os trabalhos continuaram no mesmo ritmo de anteriormente. Suas quatro chaminés foram instaladas em janeiro de 1912, enquanto no mês seguinte, suas três hélices de bronze foram colocadas em seus devidos lugares. As hélices laterais de três lâminas tinham mais de 7 metros de diâmetro e pesavam cerca de 38 toneladas, enquanto a hélice central de quatro lâminas media mais de 5 metros de diâmetro e pesava 22 toneladas. A equipagem foi completada em março de 1912. A embarcação foi registrada no dia 24 do mesmo mês, tendo Liverpool como seu porto de origem, apesar de, infelizmente, ele nunca ter navegado em suas águas. Essa foi a segunda parte da história completa do RMS Titanic. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho